Ela tentou usar uma roupa parecida Com o mesmo corte de cabelo Vou te mostrar pra onde ela Ela errou Quando o peixe não me arrepiou Quando o abraço ela não me encaixou O mesmo meio era sem você Ela quase ficou entre você e eu Eu desci o quase, o quase Não para a distância do quase De volta daqui até Martim E aí? Se desce, eu trago em você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Se desce, eu trago em você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Em nome do vereador Alme Belo O meu é belo, aquele abraço ao mim Alô meu vice-prefeito Zé Alfredo Obrigado de coração, hein, pai Simbora de sucesso aí Alô meu parceiro Ju Galera do poluição, hein Alô Pimpolho Ela tentou usar uma roupa parecida O mesmo de cabelo Onde você está, pra onde é Ela errou Ela errou E quando o peixe não me arrepiou Quando o abraço ela não me encaixou O mesmo meio era você Ela quase ficou Entre você e eu Eu disse, não faz Não faz o que deu E a distância Eu quero ouvir Quem sabe canta com o menino assim Vem, vem Se desce, eu trago em você Ele não vai deixar eu ser É uma minha e outra dele Se desce, eu trago em você A decora da casa dele Ele não vai deixar eu ser É uma minha e outra dele Eita, vamos embora de sucesso Manda um abração Minha amiga Liane do Globo Também Nosso parceiro Macarrão Alô Lucas Aquele abraço, hein Ela tentou Tem mais uma? Gente, desde já queremos agradecer A presença de cada um de vocês Tá legal? Em nome do vereador Homem Belo E do vice-prefeito Zé Alfredo A gente abraça de coração Tamo junto, negão Tem mais uma de sucesso Sucesso Tchau